Tipo, a maconha que é associada... Ela é uma droga, né? Mas, tipo, é ruim, não é ruim, é pior que cigarro, é melhor que cigarro, porque tem uma discussão que a galera fica nessa... Ah, cara, tipo assim, a maconha é uma planta, o fumo também, né? Mas a maconha... É que assim... Essa é uma discussão um pouco mais delicada. Pensa assim, ó... É... Primeiro ponto, criminalizar não vai adiantar porra nenhuma. Ninguém vai parar de usar porque é crime. Na época da lei seca, a galera... Tem histórias, os caras se injetavam álcool na veia, cara. Não tinha como ficar bêbado, eles metiam álcool na veia. Fora um monte de máfia que te fazia contrabando de álcool na época da lei seca, né? Ah, o Capone lá, uma das maiores... É... Uma história com o meu queijo de sucesso, né? Da proibição de maconha. Ah, um dos maiores queijos de sucesso do Capone. É, pô... E... A maconha até a década de 30, por aí, ela não era criminalizada, né? Foi criminalizada nos Estados Unidos, até então não era crime fumar maconha. A cannabis sativa, tem a nativa e a sativa... A questão de Oriente e Ocidente. A cannabis sativa, ela tem um monte de propriedades que são... Que tem interação com receptores no nosso cérebro e no nosso corpo. Tem já descobertas mais de mil substâncias na planta. Então, é uma farmácia gigantesca. Duas delas são as mais importantes, que é o THC, que é a substância que dá o barato, e o CBD, que é a parte, digamos, medicinal da maconha. O THC foi descoberto por um cara chamado Michelão, pesquisador israelense na década de 90, 80? 80, talvez? 90, não lembro. Até então não sabia que dava o barato, mas não sabia o que que fazia, né? Ele fez um experimento muito interessante no laboratório dele, que ele fez um bolo com maconha. Um dos bolos tinha CBD e no outro tinha o resto da maconha. E ele descobriu que, bom, tem alguma coisa... E deu para os pesquisadores comer, para os alunos de doutorado. Deu brisadeiro para o rapaziada. Um dos bolos deu uma vibe e o outro não. Ele falou, bom, vou investigar que tem alguma coisa aí. É, e aí se descoberto, se descobriram na década de... É novo, cara, porque outros neurotransmissores no cérebro se descobriram na década de 50. A maconha foi na década de 90, 80. Então é relativamente novo. Caracterizaram os receptores. A gente tem receptores hoje. Na verdade, a gente... Isso vai dar uma boa thumb aí de corte. A gente meio que tem maconha no cérebro, produzida pelo próprio cérebro. Que é o que a gente chama de endocannabinoides. O nosso cérebro produz uma substância parecida com maconha. São canabinoides endógenos. E, cara, elas têm uma função extremamente importante. Regulação de humor, regulação de apetite. Por isso que fumar dá problema... Dá fome, dá larica. Tem influência na regulação... Em memória, por isso que quem fuma muito tem perda de memória, às vezes. E outras coisas assim. Quando a gente fala em maconha medicinal, muitas vezes a gente não está falando em fumo, né? A gente está falando em óleos ou coisas no sentido. Tem pessoas que até podem fumar, mas não é o normal. Até porque o ato de fumar só em si, ele já é prejudicial, né? Isso, exato. O CBD é inegavelmente benéfico em vários tipos de problemas de saúde. Glaucoma, alguns tipos de câncer, dor, dor crônica. Pessoas que têm fibromialgia, dor... Tem problema nos nervos, que gera dor insuportável. Por vezes, derivados na maconha podem ajudar. O THC, a gente sabe que é a parte psicoativa da maconha. Então, é o que dá a vibe. É o que dá o barato. Até onde a gente sabe, ele não tem tantos benefícios quanto o CBD. Mas tem estudos indicando algum possível benefício, mas o foco é no CBD. Existem tipos diferentes de compostos da maconha que são melhores para algumas coisas. Então, tem um que é melhor para glaucoma, outro é melhor para dor, outro é melhor para ansiedade, outro é melhor para não sei o que. Falou que para autismo e epilepsia é bom também. Nunca vi nada, mas provavelmente deve ter, cara. Agora, a questão é, e isso é importante, essa é a parte científica do negócio. Mas e a parte social? A parte social é assim, tipo, o Cleitinho, que está nos ouvindo aqui, que tem um amigo dele, o Rogerinho, fala, pô, então vou fumar maconha que o Rogerinho vende, porque faz bem, né, meu? Daí eu pergunto para o Cleitinho, o que tem na maconha do Rogerinho? Bosta de cavalo. Tipo assim, não, e qual, é isso, e qual a proporção de CBD para THC? Porque pode ter 70 de THC, tem as maconhas mais fortes, que dão mais barato, tem que se dão menos, não é assim, é... Outra coisa, quando você toma aquela cerveja ali, olha, eu consigo ver daqui, ela tem 6% de volume de álcool. Por quê? Porque tem uma agência que só liberou a venda disso daqui depois de um grupo específico analisar o que tem dentro. Então, vocês sabem que vocês não estão bebendo mijo, que vocês não estão bebendo água que não é purificada, e que vocês não estão bebendo nada que não tem no rótulo. Quando você pega uma latinha de Skol, ou mesmo uma carteira de cigarro, você olha ali e fala, bom, eu sei o que eu tenho aqui, tem um monte de porcaria, tem álcool, tem não sei o quê, tem água que foi não sei de onde, eu sei onde foi feito, tem o CNPJ, e tem uma ouvidoria para eu ligar se eu quiser falar com alguém. Ou seja, é uma droga lícita, é uma droga, a gente sabe que álcool é droga, cigarro é droga, mas existe uma regulamentação em cima daquilo, que pelo menos está falando assim para o cidadão, cara, você vai tomar? Beleza, mas deixa a gente pelo menos controlar o que você está tomando. E não seria benéfico se tivesse isso também para... Pois é, do ponto de vista de cannabis, em alguns países é assim já, você vai na farmácia, na esquina, e você pode comprar, inclusive a droga que tem mais ou menos THC. Sim. Eu quero uma com mais CBD, eu quero uma com menos CBD, tem os coffee shops que você pode fumar dentro do lugar, em alguns países. Beleza, para mim seria uma das melhores saídas. Regulamentar, então você vai beber tipo álcool, então vamos dizer que você está fumando uma maconha, que pelo menos não tem resto de crack, um pouco de cocaína junto, sei lá o que você está fumando aí. Agora, esse é um ponto. Segundo, é muito complexo esse debate, por quê? Porque onde foi descriminalizado o uso da cannabis, são países pequenos. Na verdade, alguns países tipo Portugal, Portugal é o tamanho do Rio Grande do Sul, velho. Portugal é o tamanho do Rio Grande do Sul. Na Europa não tem potência nenhuma, né? É, Portugal é o tamanho do Rio Grande do Sul, cara, tipo assim, você vai, é muito mais fácil você cuidar. Sim. A desigualdade não é absurda, igual a Holanda, que é por exemplo. Holanda. Agora vai ver aqui no Brasil, cara, como é que você vai ir? Sim. Beleza, dá para tentar, demanda um investimento gigantesco. Eu acho que no Brasil, para começar, a gente teria que ter um poder dos estados maior do que o do federal. Da federação, é, tipo os Estados Unidos, talvez. que daí por exemplo, lá em Santa Catarina liberou, é o governo de Santa Catarina que é responsável por aquilo ali. É, que tu consegue dar uma... Mas é um debate muito complexo, assim, inevitavelmente tem benefícios para a saúde, tem que continuar sendo mais explorada, quebrar tabuas é importante, não sei se descrimina, tem lugares que várias drogas são descriminais, Portugal é um dos lugares, se eu não me engano, que lá é descriminalizado todas as drogas. Não é que você pode consumir, é que não é que você pode, tipo assim, é que não é que você pode, mas é assim, se te pegarem, por exemplo, com duas gramas de pó, você vai para pagar serviço social, vai ter que parrer rua, vai ter que usar aquele uniforme laranja, pagar uma multa, mas você não vai deixar de ser réu primário. Sim. Então, você não cometeu um crime, você cometeu uma infração, mas não um crime, mais ou menos isso. É uma questão mais social do que criminal. Isso, isso, exato. Suíça, na década de 80, eles tiveram uma epidemia de uso de heroína. Em Amsterdã também foi assim. Em Amsterdã também? É, quando liberaram, porque liberaram tudo em Amsterdã, aí voltaram atrás depois. Na Suíça teve, mas não estava liberado. Aí o que o governo fez? Eles, é bem louco isso, mas eles fizeram mesmo, mas é na Suíça também, né? Eles fizeram o quê? Eles criaram clínicas na década de 80 e 90, onde eles basicamente falaram assim, você é um cidadão e quer usar heroína? Venha para a nossa clínica, que a gente vai te dar. É realmente isso, eles criaram umas, tinha um quartinho, você sentava uma TV, e vinha um enfermeiro e te editava. Tinha uma cota específica. Cara, acabou o tráfico de heroína, óbvio. Você ia lá, o governo te dava de graça, com uma qualidade melhor, com uma seringa descartável. E aí a galera estava com medo que ia aumentar o uso, pelo contrário. Ainda existem essas clínicas, e a galera que usa são os mesmos que entraram lá no início. A galera não tem interesse em... É a Suíça também, né, meu? Não é no Brasilzão, né? Brasilzão, monstro aí, 220 milhões de pessoas. Mas eu acho que só a questão do, vamos supor assim, tu tem que ir num lugar propício para usar. Quem quer usar de fato, que talvez tenha o vício, ele vai procurar um lugar onde ele se sinta mais seguro utilizando. Mas isso já reduz a questão do experimentar, por exemplo. Sim, sim. Porque, pô, eu tenho que ir numa clínica para usar. Pô, não vou. Não é o teu amigo do teu lado que está... É tipo você ir no postinho pedir camisinha, puta, velho. Lá pedir camisinha, bagulho chato pra caralho, tipo, a tia vai saber. A tia sabe que eu vou fazer alguma coisa. Fulicar. É, não, é exatamente isso, cara. Então, o negócio de droga, assim, é uma discussão muito difícil de liberação. Por quê? Ah, mas no Portugal deu certo. Cara, Portugal é o tamanho do... de Santa Catarina, tipo, você pega o carro meio-dia, nas seis da tarde, você está no outro lado. Sim. No Brasil, você precisa de três dias para estar no outro lado. Culturalmente, historicamente, eles têm uma educação mais difundida. É, é outro esquema, cara. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vai regulamentar? Beleza, vai regulamentar. Quem é que vai... Como é que vai ficar? Vai ser a Anvisa que fiscaliza? Vai vender aonde? As farmácias podem vender? Enfim, tem todo um esquema gigantesco. Agora, uma coisa que a gente sabe já é baseado em vários dados que, cara, guerras, drogas, não funciona, velho. Você reprimir de forma violenta usando polícia e exército não funciona. Na década de 80, 90, meu, Colômbia, Uruguai e Paraguai queimavam vários campos de papola de cocaína, um monte de coisa e cada vez ficava mais barata porque abria outra no lado, o cara fazia de novo, levava pra Miami e cada vez a cocaína ficou mais barata e cada vez os Estados Unidos botou mais dinheiro com o Nixon, principalmente, botou mais dinheiro no combate à guerra às drogas e cada vez não adiantou nada. O México, o México tem... tem... México... México... declararam um presidente vivo o mandato inteiro quase, né, meu? O cara... É, bagulho, eles declararam guerra às drogas, não... os cartéis estão ferrados na nossa mão e cada vez os cartéis tem mais arma, tem mais droga e tem mais poder e a expectativa de vida no México caiu, cara, de tanta morte que tem em troca de tiro de polícia com traficante. Então, uma coisa clara, aparentemente... Combater com violência não funciona, cara. Tem que ter outro jeito, um jeito talvez mais inteligente, seja por meio de educação desde cedo, talvez para mitigar o uso de droga a grana não deva ser necessariamente investida só na polícia e na repressão do exército, mas talvez em escolas, em educação, talvez em saúde, não sei, não sei, cara. O que a gente sabe hoje é que guerra às drogas não tem dado muitos frutos. E falando pelo lado de saúde mental, até onde que esses psicoativos, por exemplo, interferem diretamente no funcionamento do cérebro? Porque se fala muito do... Ah, o cara que fuma maconha está queimando neurônio. Isso é real ou é lenda? Boa pergunta. Maconha, tal como álcool e outras drogas, tem grupo de risco. Tá? Álcool. Se você, nos Estados Unidos, até os 21, Brasil, teoricamente, até os 18. Você não pode beber. Isso tem uma razão. Porque o seu cérebro está com os fusíveis lá, ele é muito plástico ainda. Qualquer coisa que você der ali, você vai machucar mais ele. Um adolescente de 14 anos que toma um porre, digamos assim, ele é mais agredido com o mesmo nível de álcool do que um adulto de 30. Porque o adulto de 30, o cérebro já está mais forte do ponto de vista físico. Então, adolescente é grupo de risco para álcool e adolescente também é grupo de risco para maconha. Adolescente não pode fumar. Ponto. Por quê? Porque envolve mudança de desenvolvimento de cérebro e isso pode gerar problemas. Qual que é o outro grupo de risco para consumo de maconha? Gestantes. Não pode. Álcool também não. Não pode, porque pode dar malformação do bebê. Qual que é o outro grupo de risco para maconha? Pessoas que têm sintomas ou paciente ou parente com transtorno psiquiátrico. Meu tio é esquizofrênico, meu pai é bipolar, minha mãe é depressiva, meu irmão tem transtorno de ansiedade, meu tio tem toque. Você não pode, cara. Desencadeia. Porque pode desencadear. Tem um papo que por muito tempo teve maconha causa esquizofrenia? Maconha não causa esquizofrenia. Mas se você tem sintomas, ela pode predispor à abertura do quadro. Pô, se maconha causasse esquizofrenia, está todo mundo esquizofrênico. O consumo de maconha aumentou e o número de esquizofrênicos continua igual. Então, não tem uma relação indireta entre os dois. Mas pode abrir o quadro. Pode predispor à abertura do quadro. Então, gestante, adolescente, quem tem parente com transtorno psiquiátrico, e eu acho só, cara. Mas daí... Aí você vai falar, pô, então eu sou adulto, eu posso fumar. Cara, se você me perguntar, eu sou adulto, eu posso beber whisky e cerveja? Pode, cara. Seu fígado vai dar uma merda, uma bosteada, você vai, talvez, cria dependência, porque álcool pode ficar alcoólatra. Uma coisa, uma coisa. Mas esse dano cerebral que falam que tem, na verdade, não existe. O dano cerebral é originado de um estudo feito com macaco, cara. Depois se descobriu que esse estudo foi impulsionado pelo governo dos Estados Unidos, por um governador da Califórnia, que eu não vou lembrar o nome, que ele era totalmente anti-drogas. O que aconteceu? Os caras pegaram o macaco e colocaram uma máscara de oxigênio dele, de coisa, inalação, e num tubo queimaram uma conha, um bagulho pro macaco inalar. Depois eles abriram a caixa craniana do bicho e viram que o cérebro dele estava uma uva passa, morreu o neurônio. Daí depois fizeram uns cálculos e tipo, cara, eu não lembro o número exato, mas uma inalada que o macaco deu naquela fumaça era o equivalente a fumar tipo 120 cigarros de uma vez, em dióxido de carbono. Então não é que a maconha matou o neurônio, foi hipóxia, muito CO2, matou o cérebro inteiro. Então hoje a gente sabe que maconha não mata neurônio, pelo menos a gente não tem estudos dizendo isso, concretos, afirmando isso. Pode acontecer? Pode acontecer, mas a gente não tem evidência pra isso ainda. Agora, se você tem transtorno psiquiátrico, não pode, ou tem sintoma, não faz. Meu, o que eu já atendi de paciente, que desenvolveu despersonalização, transtorno de ansiedade, fumou maconha e teve uma crise de pânico, paranoia. Então não pode, vai mexer ali. você já pensa assim, você tem um sistema que ele tá meio estranho, você vai botar um negócio de fora ali dentro? Pode ser, eventualmente pode ser até álcool que desencadeia isso.